No tag de volta hein galera, antes de começar o vídeo quero lembrá-los a vocês que a WarFootball está patrocinando aqui o vídeo E mano, é um aplicativo muito da hora, vocês conseguem ver todas as notícias de futebol Por exemplo, agora mesmo que teve aí o jogo do Internacional para Libertadores Já mostra aqui para vocês a notícia totalmente atualizada Vocês clicam ali, conseguem ler tudo sobre o que aconteceu na partida e tudo mais Além disso vocês conseguem acompanhar os jogos dos times que vocês seguem né Das competições do time que vocês seguem e dos times que vocês seguem em exclusivo né E além disso galera, vocês conseguem ver todos os jogos que estão rolando do mundo todo É isso mesmo, vocês conseguem acompanhar todos em tempo real, tudo que está acontecendo E mano, além disso tem notícias do mercado da bola, vocês conseguem ver a tabela de qualquer competição Então mano, sem mais delongas, baixa aí o link que está na descrição, beleza? Então bora para o vídeo que agora a gente vai falar sobre um assunto muito da hora Então bora para o vídeo E galera o vídeo de hoje vai ser um pouco rápido, porém é uma notícia que a gente tem que falar aqui mano O Neymar está confirmado fora do jogo contra o Dihon pelas quartas de final da Copa da França O jogador vai ficar em Paris enquanto o PSG viaja até a cidade do seu adversário E as informações vêm direto do jornal Le Parisien E o brasileiro segue se recuperando de uma lesão na costela Sofrida contra o Montpellier no dia 1º de fevereiro Thomas Tuchel, ele comentou que a equipe deve ter precaução em usar o jogador para não agravar o problema Neymar já deveria estar à disposição no jogo contra o Lyon Quando o PSG venceu por 4 a 2 E com isso o provável retorno deve acontecer contra o Amiens No sábado dia 15 pelo campeonato francês Neymar precisa ganhar ritmo após as duas semanas de ausência No entanto, o PSG vai enfrentar o Borussia Dortmund na terça-feira do dia 18 Às 5 horas pela primeira partida das oitavas de final da Champions League E poupar o brasileiro mais uma vez é uma possibilidade para Tuchel Então, possivelmente aí, Neymar vai estar sim recuperado para a Champions League Porém, não tem 100% de certeza Será que ele vai pipocar? Será que ele não vai jogar mais uma partida da Champions League por questão de lesão? Será? Vamos ver, galera Mas acredito que realmente ele vai estar se recuperando e vai voltar com tudo contra o Borussia Quem acha? Deixa nos comentários aí que eu quero ver Deixa o seu força, Neymar Que a gente quer ver o Neymar jogando muita bola na Champions e levantando essa taça Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal se vocês não conheciam ainda E deixa aquele forte like porque é muito importante Não se esqueça do like, é muito importante, galera Beleza? Um abraço, falou, fui! Tchau, tchau, tchau! 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 tchau! Tchau, tchau, tchau!